Noites ao relento, uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Verde que tem sido desenvolvida nestas noites de verão e hoje aqui estamos, neste espaço, para apresentar uma música diferente já fizemos patos de Coimbra, já fizemos música pela banda filarmónica de Castro Verde e outras atividades mais. Hoje trazemos a música reggae, o ska, o dub, entre outras coisas mais que esta banda aqui de Setúbal, Osacha, fazem vamos também ter a participação do Simon G para nos trazer um pouco de música logo a seguir ao concerto espero que gostem e aqui estamos para este concerto, convosco, Asha.